A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Santa Marta, mulher feliz, nós vos queremos felicitar. Vós merecestes receber Cristo por muitas vezes em vosso lar. Vós recebestes tão grande hóspede, com mil cuidados nosso Senhor. Em muitas coisas sempre solicitar, impelida por terno amor. Enquanto alegres servis a Cristo, Maria e Lázaro, vossos irmãos, podem atentos receber dele a graça e a vida por refeição. Enquanto a vossa feliz irmã, com seus aromas a Cristo ungia. Serviço extremo, vós dedicastes, a quem a morte se dirigia. Ó hospedeira feliz do Mestre, nos corações acendei o amor. Para que sejam eternamente, lares amigos para o Senhor. Seja a trindade e eterna glória. E no céu que irá nos hospedar. Para convosco no lar celeste. Louvor perene e sem fim cantar. Senhor meu Deus, amei por vós e me curastes. A vós louvor eternamente. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda. E vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Vós tirastes minha alma dos abismos. E me salvastes quando estavas já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento. Mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos. De manhã nos vem saudar a alegria. Nos momentos mais felizes eu dizia. Jamais irei sofrer qualquer desgraça. Como vai poder me conceder a vossa graça. Mas escondestes vossa face e perturbei-me. Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo. Imploro a piedade do meu Deus. Que vantagem haverá com minha morte. E que lucro se eu descer a sepultura. Por acaso pode o pó agradecer-vos. E anunciar vossa leal fidelidade. Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Meus farrapos em adornos de alegria. Para minha alma vos louvará o som da harpa. E ao invés de se calar agradecer-vos. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amei. Senhor meu Deus, amei por vós e me curastes. A vós louvor eternamente. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. Em cuja alma não há falsidade. Enquanto eu silenciei meu pecado. Dentro de mim definavam meus ossos. E eu gemia por dias inteiros. Porque sentia a pesa sobre mim. A vossa mão, ó Senhor, noite e dia. E minhas forças estavam fugindo. Tal como a ceiva da planta no estio. Eu confessei, afinal, meu pecado. E minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-vos. Durante o tempo da angústia e aflição. Porque ainda quem rompam as águas. Não poderão atingi-lo jamais. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia, minha vez de salvar. E movereis a minha alma no gozo. Da salvação que me vem só de vós. Vou instruir-te e te dar um conselho. Vou te dar um conselho a seguir. E sobre ti pousarei os meus olhos. Não queira ser semelhante ao cavalo. Ou a jumento, animais sem razão. Eles precisam de freio e cabresto. Para domar e amansar seus impulsos. Pois de outro modo não chegam a ti. Muito sofrer é a parte dos ímpios. Mas quem confia em Deus, o Senhor. É envolvido por graça e perdão. Revozijai-vos aos justos em Deus. E no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Feliz o homem a quem o Senhor. Não olha mais como sendo culpado. O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder. As nações hão de serví-lo. Graças vos damos, Senhor Deus onipotente. A vós que sois, a vós que ereis e sereis. Porque assumisteis o poder que vos pertence. E enfim tomastes posse como rei. Nós vos damos graças, nosso Deus. Aos nações se enfureceram revoltadas. Mas chegou a vossa ira Contra elas. E o tempo de julgar vivos e mortos. E te dará recompensa aos vossos servos Aos profetas e aos que temem vosso nome Aos santos, aos pequenos e aos grandes Nós vos damos graças Nosso Deus Chegou agora a salvação e o poder E a realeza do Senhor e nosso Deus E o domínio de seu Cristo, seu ungido Pois foi expulso o delator que acusava Nossos irmãos dia e noite junto a Deus Nós vos damos graças Nosso Deus Mas o venceram pelo sangue do Cordeiro E o testemunho que eles deram da palavra Pois desprezaram sua vida até a morte Por isso aos céus cantai alegres e exultai E vós todos os que neles habitais Nós vos damos graças Nosso Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor lhe deu o reino, a glória e o poder As nações hão de ser filo Amém Amém Sabemos que tudo contribui para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados para a salvação De acordo com o projeto de Deus Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre A esses ele predestinou a serem conformes A imagem de seu Filho Para que este seja o primogênito Numa multidão de irmãos E aqueles que Deus predestinou Também os chamou E aos que chamou Também os tornou justos E aos que tornou justos Também os glorificou O Senhor a escolheu Entre todas as preferidas O Senhor a escolheu O Senhor a fez morar Em sua santa habitação Entre todas as preferidas Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém O Senhor a escolheu Entre todas as preferidas Jesus amava Marta Maria sua irmã E Lázaro seu irmão A minha alma Engrandece ao Senhor E se alegrou O meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pois Ele viu A pequenez De sua serva Desde agora As gerações Hão de chamar-me De bendita O poderoso Fez por mim Maravilhas E santo é O seu nome Seu amor De geração Em geração Chega a todos Que eu respeitam Demonstrou o poder De seu braço Dispersou os orgulhosos Derrubou os poderosos De seus tronos E os humildes Exaltou De bem saciou Os famintos E despediu Sem nada Os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai oripotente E a seu filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Jesus amava Marta Maria sua irmã E Lázaro seu irmão Por intercessão Por intercessão Das santas mulheres Peçamos ao Senhor Em favor da igreja E digamos Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Por intercessão Que venceram a morte Do corpo Com vigor Do espírito Concedei a vossa igreja A fortaleza Nas provações Lembrai-vos Lembrai-vos Senhor da vossa igreja Por intercessão Por intercessão Das santas viúvas Que superaram E santificaram Sua solidão Mediante a oração E a hospitalidade Concedei a vossa igreja Que manifeste Perante o mundo O mistério Da vossa caridade Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Por intercessão Das santas mães Que geraram Filhos Para o reino De Deus E para a sociedade Humana Concedei a vossa igreja Que transmita A vida divina E a salvação A toda a humanidade Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Por intercessão De todas as santas mulheres Que já mereceram Contemplar A luz da vossa face Concedei aos irmãos E irmãs falecidos De vossa igreja A eterna alegria Da mesma visão Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Oremos Pai Todo-Poderoso Cujo Filho Quis hospedar-se Em casa De Marta Concedei Por sua intercessão Que servindo Fielmente A Cristo Em nossos Irmãos Irmãs Sejamos recebidos Por vós Em vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre De todo mal E nos conduz A vida eterna Amém